o meu deus rapaziada uma dietinha comer salmão esse negócio que como foi o flor e aí ó os gordos ali ó comendo um pão com um cachorro quente a tamanho da barrigão aí ó o guia eles tão mastigando só que mastiga o outro só acabou olha puxei aparece esquilo mano aí meu isso aqui ó salmão um pouquinho de arroz e come flor meus amigos não postou não como menina ah não não quero saber agora eu ia falar do seu mais mas que menina que não postou aqui nenhuma é eu vou comer aqui meu não sai fora do meu salmão sai daqui mano aí todo mundo mas não precisava comendo parece um esquilo e você parece um esquilo ah sai fora quer um salmãozinho ai eu vou chutar o seu vagabundinho vem cá o seu vem aqui vem eu vim pra cá só o seu besta eu vou comer aqui ó fogo na bomba e aí rapaziada cheguei em casa eu vou compartilhar isso aqui tem muita gente falando que talvez não daria certo que não ia limpar obviamente tem muito trampa aqui ainda mas ó coloquei o motor na piscina piscina já começou a funcionar a cascata tá funcionando olha que lindo mano ó tô acabando de fazer o deck que eu não vou mostrar tô gravando um vídeo da reforma que vocês vão babar mano mano eu tô mudando essa casa tá linda vocês vai ver vai ficar muito top aí rapaziada para quem espera gameplay no canal olha isso mano jogando Call of Duty Warzone pela primeira vez a primeira vez fez uma zoeira que é estilo Free Fire porque me lembrou muito Free Fire o estilo do jogo tá ligado gostei bastante mano assiste lá que tá mano na moral foda aí rapaziadinha também alta beleza jogando Call of Duty Warzone mano primeira vez é lá ó na guia em alta em jogos 32 em alta mano obrigado a todo mundo que curte e vamos jogar mais bom dia bom dia bom dia雷! Bom dia que vocês tá bom? o bruxo tá ótimo! AHU! A apparently cot LLC é разENDO Zarpá esse ponteira aqui no subir Tô chorando nem emocionado não é por causa da fumaça dos escape que entra nos dinos do carro daí arde os zonhas achem laran Tchau展 par AHU!!! E olha lá, não pode faltar aquele galão de água Se ferver, se pegar fogo, é o extintor E olha lá, não pode faltar aquele galão de água